Eu sou o William Gama e venho para contar histórias. Eu quero convidar todos vocês para juntos fazermos uma história. Eu venho para contar uma história e a história de hoje vai revelar três importantes segredos da nossa vida. Beijo, Maria, que a história ainda bem começou. O que a gente tem que fazer? Algo. Eu trago os mitos, as fábulas, as poesias, os contos de fadas e as lendas de diversos povos ao redor do mundo. Eu enxergo as histórias como um grande parque de diversões. Cheios de truques, magias, brincadeiras, sensações novas e surpreendentes. E é dividindo o espaço cênico com a plateia que acontece o meu trabalho. E para a gente enxergar as personagens que estão aqui, nós aqui temos que ativar a nossa capacidade de imaginação. E para imaginar a história, nós vamos fazer assim, estica os braços. Nós vamos fazer a conversa dos caranguejos. Sabe como é que eles conversam? É assim, ó. Não há uma história minha. O que existe é uma história nossa. Porque a plateia participa fazendo a história junto comigo. Sacode a mão no espaço. É tipo xilique. Só que isso daqui é um castelo. E esse castelo fica em Portugal. A nossa história começa na Índia. E isso daqui é a Índia. Na experiência do ao vivo e no contato com a plateia, é que se abre o universo encantado das histórias, revelando todas as suas infinitas possibilidades. Quando ela entrou no ônibus, ela girou a catraca. A moça da barra do cachorro quente pegou um pão, passou a maionese, mostarda, ketchup, tupa, salsicha, camarão, carne moída, ervilha, pinadete. Hoje, isso não é a catraca do cachorro quente. Vamos salvar? Sim. Então, eu vou colocar a câmera, eu vou colocar a câmera aqui, eu vou colocar a câmera aqui. E quem é que sabe me dizer o nome dessa flor aqui, ó, que tem na Índia? Qual que é o nome dessa flor? Flor de lótus, moça, eu não queria falar. E para a gente vivenciar essa história, enxergar todas as belezas que estão escondidas atrás de todas as palavras, nós temos que tirar da frente dos nossos olhos tudo aquilo que impede de nós enxergarmos as belezas que existem no planeta. E nesse mesmo castelo, vive um rei. É, mas não é qualquer rei não, ele é um rei assim muito gigante, ele é um rei muito... Que para você... Tem um rei que gosta de usar... Pelo zero... Vou usar e usar qualcosa. Começa o nome. Maria do Abo. Maria do Abo. Eu gostei de você, Maria do Abo, é isso aí. E quem está no seu quadro que você ama? Quem é? Quem fala? Você! No quadro dela, na foto dela mesma que ela ama, né? No espaço cênico, as histórias se misturam com a vida. Tocando em pessoas tão delicadas, tão preciosas. Ativando seus sonhos, as memórias guardadas. Resgatando as fantasias e as brincadeiras. Abrindo o coração e, principalmente, celebrando a potência criativa da nossa imaginação. Amor de Irmã! Quem sabe me dizer o nome de um escritor muito conhecido em Portugal? Fernando Pesso! Quem aqui sabe me dizer? Fernando Pesso! Aí a Vitória falou assim, ó. Alô? Jaci? É a Vitória aqui no Paraná! Liga, sua louca! Mas nessa história ninguém se inscreve, nessa história a gente fala. E pra gente participar da história, balança a mão assim. Ai meu Deus, que foto linda! Olha lá, Felícia! Sacode aí, porque a senhora vai fazer umas fotos no Instagram. Aí a gente já vira, tava toda linda. Ela tava toda... Toda bonita. Toda bonita, toda charmosa, toda cheirosa. Aí a gente já... Quem quiser, aplica reiki. E pra ouvir uma pessoa... O que a gente tem que fazer pra ouvir uma pessoa? Quem sabe? Quem sabe? Abrir o coração. Abrir o coração! Se não abrir o coração, a gente não vai entender nada. É isso aí, rapaz. Temos que abrir o coração. Próximo. 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 Próximo.